Olá amigos do canal Agricultura AAZ. Dentre as anonáceas, a graviola é uma fruta em expansão no consumo pelos brasileiros. Mas para uma boa produção, há necessidade de se assegurar boa polinização. E este é o tema do vídeo apresentado pelo professor Abel Rebouça São José, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mas antes vou lhe pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho para você receber as notificações de outros vídeos e estar sempre atualizado sobre nossas publicações. Então, bora lá assistir o vídeo do professor Abel? O mais importante no cultivo da graviola é que se trata da polinização das suas flores. É muito importante este item porque é o que vai gerar maior produtividade e maior qualidade dos frutos. A flor da graviola, como pode ser vista no campo antes da polinização, ela apresenta com esse formato. Nós podemos ver aqui a parte terminal, essa ponta aqui, a parte feminina, que está no estádio feminino. Aqui mais embaixo nós podemos observar a parte masculina, onde estão aderidos as centenas de dianteras contendo dentro de cada um os grãos de pólen. Essa flor, ao ser coletada, geralmente coletamos na parte da tarde e levamos para um ambiente fechado. Pode ser um escritório, pode ser uma sala qualquer e colocamos essas flores em cima de um papel, em cima de um tecido. Isso no final da tarde. No dia seguinte, entre 5 e 6 horas da manhã, essas flores vão estar soltando, liberando naturalmente essas sépalas e pétalas. E a parte masculina, que é essa parte aqui, começa então a liberar, abrir e liberar os grãos de pólen, como podemos ver nessa outra flor aqui ao lado. Essa flor aqui foi do dia anterior coletada como essa, no outro dia cedo já abriu, as pétalas se soltam, as pétalas e cépalas se soltam. E essa parte que vocês podem observar é a parte das anteras contendo essa parte amarelada, com as pontas bem pequenininhas amareladas, que é o próprio grão de pólen, que são liberados pelas anteras. Então, desta forma, nós vamos coletar essas anteras com os grãos de pólen e vamos colocar no recipiente. Isso pode ser peneirado, isso pode ser peneirado, uma peneira fina, e colocado no recipiente, para procedermos à operação de polinização. Muito bem, para fazer a operação de polinização, nós precisamos de ter o nosso pincel de polinização, que é o pincel com pelos suaves, tipo pelo de canelo ou alguma coisa parecida pelo de pólen, que tem as cerdas bem suaves, como essa aqui, e também um recipiente. Esse recipiente pode ser de plástico ou de vidro, isso aqui é de vidro, para a gente depositar o grão de pólen e as anteras, conforme a gente coleta, como foi mostrado no filme anterior. Aqui em seguida, nós vamos pegar esse grão de pólen e colocar e transferir para uma flor em estágio feminino. Bom, o que é uma flor em estágio feminino? Nós temos uma flor que ainda não está totalmente madura, como essa aqui que vocês podem ver. Veja, a flor, as suas pétalas estão presas, estão aderidas, ainda não estão abertas, então, portanto, não pode ser polinizadas ainda. Uma flor polinizada é uma flor que está totalmente madura. Como que é essa flor totalmente madura? Vamos observar, por exemplo, essa flor aqui, que vocês podem ver que elas estão totalmente maduras, essas duas flores. As pétalas estão soltas, completamente soltas, então, nós vamos pegar isso aqui, sabendo que elas estão em estágio feminino. Então, se eu abrir aqui as pétalas e as sépalas, nós vamos ver lá dentro dessa flor, que elas possuem, né, vocês podem observar que elas estão em estágio totalmente feminino. Essa parte final aqui, você observa, e essa parte, que é uma parte que é bastante pegajosa, que é um líquido pegajoso, que facilita a aderência do grão de pólen quando nós depositamos. E como que a polinização, propriamente dita? A polinização consiste em você abrir, com a ajuda dos seus dois ou três dedos, essa flor, e com esse pincel de polinização cheio de grão de pólen, pode observar que está cheio de grão de pólen, nós vamos, então, fazer essa aderência do grão de pólen, colocar esse grão de pólen em contato com a nossa parte feminina da flor. Então, vamos observar aí, vamos colocar aqui em contato, e como é que nós colocamos? Vamos colocar, então, em X. Fazemos um cruzamento em cruz, fazemos para lá e fazemos para cá. Simplesmente isso de maneira bem leve, bem suave, para não machucar também essa parte feminina da flor. Feito, vocês podem observar que ficou na superfície, no forno, uma boa quantidade de grãos de pólen amarelinhos. Então, está feita a polinização. Nesse período, então, da polinização feita, essas pétalas, no dia seguinte, essas pétalas e sépulas que vocês podem ver aqui, elas cairão naturalmente. E a parte que agora é masculina, que não está funcionando, essa parte aqui de baixo, elas amanhã estarão, amanhã ou depois de amanhã estarão, liberando mais grão de pólen, para que a gente possa recuperar delas também e sair polinizando outras flores. Depois da polinização das flores da graviola, o que vai acontecer? As flores, geralmente, elas permanecem de uma maneira, como se fosse paralisadas, como vocês podem observar aqui. Observem que, depois da polinização, o botão floral não cresce de imediato. Ele fica parado, fica parado durante vários dias. O tempo que fica parado pode demorar, com essa aparência, de 40 a 60 dias depois da polinização, dando a impressão que não houve pegamento, mas na verdade significa que ela está num período de dormência, que nós chamamos de quiescência do fruto, e que ele vai permanecer assim durante 40 a 60 dias. Depois desse período, então ele começa a crescer, cada pontinho desse equivale a, como se fosse um espinho, que vai dar origem aos frutos no futuro. Então, se você observar logo aqui em seguida, nós vamos encontrar um fruto, um botão floral, agora já um fruto, na verdade, em fase de crescimento. Esse crescimento inicial começa a mostrar esses pequenos espinhos aqui, já é a graviola, a fruta propriamente dita. Isso vai acontecer depois de 40 a 60 dias que começa esse crescimento. Daí, aproximadamente, 3 meses e meio a 4 meses, esse fruto estará completamente maduro para a sua colheita. Temos aqui um fruto de graviola, que para quem não conhece muito o assunto, bate o olho e fala que esse fruto deve estar doente, deve estar com algum problema de nutrição e assim por diante. Na verdade, esse fruto deformado de graviola, nada mais é do que a falta de polinização. Vocês podem observar que cada espinho desse de um fruto de graviola deveria corresponder a uma semente internamente. E a semente, ela é formada em função da polinização que nós realizamos. Ou seja, cada grão de pólen vai germinar, formar um tubo polínico e vai fecundar um fruto lá dentro. E aí, cada espinho desse equivale a uma semente lá internamente. Quando o fruto aparece com essa aparência, esse defeito, essa deformação propriamente dita, significa que ele foi mal polinizado. Ou a polinização manual, ou a polinização natural, que foi feita de uma maneira deficiente. Portanto, o fruto fica completamente deformado, o tamanho é menor. Tudo isso compromete e afeta a produção e a qualidade final do fruto. Então, o fruto com essa natureza, simplesmente, é falta de polinização. Não é doença, não é falta de adubação, não é nada disso. Simplesmente falta de polinização. E a polinização é uma das operações que devem ser realizadas na grave oleira, de forma a conseguir a melhor qualidade do fruto e a maior produtividade. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Ah, não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho. E mostra para o YouTube que você gostou. Assim, o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura Aaz, que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.